Vinagre, um alimento fermentado fundamental para a manutenção da sua saúde. O alimento que surgiu há mais de 8 mil anos antes de Cristo. Você já está se beneficiando do vinagre? É isso que vamos falar neste vídeo. Nós temos vinagre de maçã, de arroz, de uva, de álcool, de batatas. Mas, independente de onde venha este vinagre, todas elas vão fazer bem para o nosso organismo. As bactérias do tipo acetobacter vão transformar o álcool que vem dessas plantas, dessas frutas, em ácido acético. E esse ácido acético é uma das substâncias muito importantes para a nossa saúde. Ela aumenta a sensibilidade à insulina, prevenindo que você tenha, por exemplo, a diabetes. Ela tem uma ação bactericida, tem uma ação antibiótica. Portanto, se você consumir e tomar, vai melhorar, por exemplo, o seu sistema imune. Se você tiver um ferimento, você pode passar o vinagre. Picada de insetos que está coçando, você também pode passar o vinagre que vai te ajudar muito. Frieiras. Ao tomar o vinagre de boa qualidade, vai melhorar a sua pele, o cabelo vai ficar mais brilhante. Grandes benefícios que ela pode trazer para o nosso organismo. No PubMed foi mostrado um estudo que foi feito no Japão, que vai te agradar bastante. Ela mostra que as pessoas que fazem uso de um vinagre de boa qualidade, emagrece. Reduz medidas. Baixa o nível de triglicerídeos e ajusta o seu lipidograma. Além do ácido acético, tem várias outras substâncias. Por exemplo, todo o vinagre de boa qualidade tem o mineral potássio, que é fundamental para o equilíbrio com o sódio. Nós temos o equilíbrio sódio-potássio no nosso organismo, onde o sódio, ele retira o líquido que está dentro da célula para fora das células. E aquilo que está fora, o potássio procura levar para dentro. Então, nós temos que ter o equilíbrio do sódio com o potássio. Mas a tendência nossa é de consumir muito mais sódio. E, portanto, as células estão desidratadas e podem trazer diversos problemas. Então, o vinagre será um repositor desse mineral muito importante. Não só para o controle do sódio e potássio, mas também ela pode, na falta dela, levar tremor no canto do olho ou mesmo no canto da boca. As câimbras podem surgir quando nós temos deficiência de potássio. Outros sinais que podem indicar deficiência de potássio, por exemplo, é diminuição da lucidez mental, você cansa muito mais fácil mentalmente e fisicamente, fica mais sujeito a resfriados, gripes, sistema imune fica mais deficiente, calosidade e fome com muito mais facilidade, pode ocorrer falta de apetite, insônia, dificuldade de descansar e dores nas articulações também são consequências da falta de potássio e que o vinagre pode ajudar nessa reposição. Você tomar o vinagre de manhã, diluído em água, ela não só vai fazer uma limpeza no seu organismo, mas também por ter uma constituição similar à do suco gástrico, ela passa diretamente do estômago e vai para o seu intestino. E se você for o tipo de pessoa que tem um intestino preguiçoso, ela vai dar um susto no seu intestino para que ela ative o funcionamento dela. O peristaltismo começa a ser ativado quando você toma vinagre diluído em água. E se você tem má digestão, como ela tem uma acidez similar à do estômago, ela vai te ajudar na digestão. E se for o caso, durante a refeição ou mesmo um pouco antes da refeição, você pode tomar o vinagre diluído em água. Além de ajudar também na parte da circulação, para as pessoas que sofrem de problema de varizes, de repente pode também se beneficiar você fazendo uso do vinagre diluído em água toda manhã e pode também tomar ao longo do dia, durante o almoço, durante o jantar. Agora, existe um vinagre que tem uma substância especial. E esse vinagre é o vinagre produzido a partir da maçã. Você já ouviu falar que pessoas que consomem maçã, ela previne o acúmulo de gordura no seu fígado? Ou a formação de pedra na sua vesícula? Evita a estetose? Evita a cirrose hepática? Por quê? Porque na maçã nós temos um ácido muito importante que é conhecido como o ácido málico. Mas, ao invés de você só consumir a maçã ou mesmo tomar suco de maçã, que também tem esse ácido málico, mas também tem açúcares, você pode tomar o vinagre de maçã e aí você vai estar conseguindo consumir uma grande quantidade de ácido málico sem o açúcar. Isso vai ajudar a prevenir a formação de gordura no fígado, evitando a estetose, evitando a formação de pedras na vesícula. Esse ácido málico é exclusivo da maçã. Então, vinagre de maçã orgânico. Agora, como é que você vai encontrar um vinagre de boa qualidade? Existem vinagres, as mais comuns, para manter sempre o mesmo padrão, a mesma coloração, o mesmo sabor. Então, depois de pronto, as indústrias fazem a filtragem. E, nesse processo de filtragem, eles retiram todas as bactérias ou micro-organismos vivos. Então, ela perde também muitos dos nutrientes que estão ali nesse vinagre. E, dessa forma, consegue manter na gôndola do supermercado por muito tempo, sem nenhuma alteração. Quando você consegue um vinagre que não foi feito a filtragem, que mantém, por exemplo, os micro-organismos, que é a vinagre mãe, então, esse vinagre, com o tempo, ela continua o processo de fermentação. E, nesse processo, se você, no vinagre, ao fundo, encontrar uma borra, parece que tem uma sujeira, significa que ela está ativa. Então, esse é um vinagre vivo. Esse vinagre aqui vai fazer bem. E, portanto, o sabor, assim como a coloração, ela pode ficar mais intensa, se você estiver adquirindo um vinagre não filtrado, e sim um vinagre que tem os micro-organismos vivos, ou seja, vinagre vivo. Esse é o que nós recomendamos para o consumo do seu dia a dia. Mais informações sobre saúde e outros temas, entra no site da Niu. Ali você vai encontrar diversos temas que vão te ajudar a cuidar melhor da sua saúde ou até recuperar a sua saúde.